Música A Comissão de Orçamento da Alerje aprovou quase 80% das emendas apresentadas pelos deputados ao projeto de lei que define as diretrizes do orçamento de 2025. O texto substitutivo vai ser votado em plenário até o fim da semana que vem. Das 549 emendas apresentadas ao texto da LDO, 293 foram aprovadas e 143 foram aprovadas com subemendas, o que significa a inclusão de 79,4% das sugestões apresentadas pelos parlamentares. Uma das emendas aprovadas do deputado Luiz Paulo prevê a revisão da LDO caso haja mudança na decisão do Supremo Tribunal Federal que reduziu a dívida do Rio de Janeiro com a União e suspendeu a multa de 30%. O texto também prevê mudanças na lei de diretrizes orçamentárias se o Congresso Nacional aprovar uma nova regulamentação do regime de recuperação fiscal com redução dos juros da dívida. Qualquer que seja a hipótese, os números mudam. A gente não tem mais certeza de quanto a gente vai pagar de dívida em 2025. Então é possível que se tenha que ajustar esses valores em função do que aconteça, uma decisão ou outra. O presidente da comissão, deputado André Correia, comemorou o alto índice de aprovação das emendas e explicou que pela primeira vez a LDO prevê as emendas individuais impositivas. O valor corresponde a 0,37% da receita líquida de impostos arrecadados pelo Estado, que deve ser dividido igualmente entre os 70 parlamentares da LERJ. A preocupação maior dos deputados são emendas que possam ser transferidas, sobretudo para os municípios, de forma direta. Então a gente aprovou algumas emendas no sentido de que facilitar e desburocratizar essa transferência. Ela vai ter toda a transparência, todo mundo vai poder acessar o deputado que fez a emenda, para onde ele destinou os recursos, o valor que ele destinou, mas a gente simplificou a tramitação disso. Está aberta a transparência, controle popular, mas não ficar amarrado em uma série de questões burocráticas para chegar ao fim e chegar à população.